Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Ligue do Banco Inter. 12 milhões disponíveis para investimento. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, saiu na matéria do Estadão aí? Banco Inter faz sua primeira emissão de Ligue no montante de 12 milhões. As Ligues oferecem retorno de 98 do CDI ao investidor, isento de imposto de renda. Uma maravilha, né? O Banco Inter realizou sua primeira emissão de letra imobiliária garantida, Ligue, no montante de 12 milhões, abrindo uma nova alternativa no Fundim para crédito imobiliário para reforçar sua posição nessa modalidade de empréstimo. A alternativa soma-se a poupança, as letras de crédito imobiliário LCI e os certificados recebíveis imobiliários CRI. Operações de crédito imobiliário do banco. As Ligues oferecem retorno de 98% do CDI isento de imposto de renda. De acordo com o diretor investimento, Rafael Rodrigues, a Ligue é uma nova oportunidade para ampliar as operações de crédito imobiliário, carro-chefe do Banco Inter. A Ligue nos torna ainda mais completos para atuar no financiamento imobiliário. De um lado, oferecemos aplicações para todos os perfis de investidor. De outro, emitimos papéis com diferentes prazos de vencimento, o que nos permite diversificar a oferta de crédito para o setor habitacional, explicou em nota. Com 85 mil clientes investidores no terceiro trimestre de 2018, o custo de captação do Banco Inter teve redução de 12 pontos percentuais e chegou a 83,8% do CDI. No mesmo período, o crédito imobiliário representou 59,8% da carteira de crédito ampliada do Banco Inter, com 1,8 bilhão, sendo 55% de financiamentos e 45% de empréstimo com garantia de imóvel. Em novembro, o Banco Inter também lançou seu consórcio imobiliário, com cartas de crédito de 120 mil a 240 mil e prazos de até 240 meses para pagar. Em dezembro, a instituição colocou uma nova plataforma de investimentos, como o Home Broker, 100% gratuito. A plataforma aberta Inter contabilizou 6,5 bilhões sob custódia, com 3,6 bilhões de saldo de captação. Gente, que beleza, né? Com essa nota aí, o Banco Inter ainda fica mais disposto a atender mais clientes, mais clientes vai vir, né? Com certeza o Banco Inter vai conhecer toda essa plataforma de investimento que está crescendo. O gostoso de tudo isso é que o Banco Inter é 100% gratuito. É um banco digital, né? Geralmente todos os bancos que a gente conhece aí cobram alguma coisinha ou outra e o Banco Inter vem lançando novos produtos sem cobrar nada por isso, né? Continua ainda cartões de crédito, abertura de conta, investimentos, agora o Home Broker totalmente gratuito, né? Agora esses fundos chegando aí, com a Ligue aí com 12 bilhões, logicamente que vai acabar rapidamente, né? Se todo mundo investir na Ligue aí, vai acabar rapidamente realmente esse fundo aí, né? E vamos ver no que vem pela frente agora, neste ano de 2019, o Banco Inter não para, né? Cada momento você piscou e aparece uma novidade no Banco Inter. Então, este era o vídeo de hoje referente aos 12 bilhões do Banco Inter. Gente, este foi o quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!